Música 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 Muitas vezes a correria do dia a dia nos impede de ter uma alimentação saudável, principalmente nos intervalos tão necessários para saciar a fome. O Secas e Malhados de hoje vai falar exatamente sobre isso. E é por isso que está aqui comigo a nutricionista Juliana Fórmulo, que vai explicar melhor para a gente a importância desses intervalos. E também é claro, nos dar dicas. Que olha gente, essas são realmente aquelas dicas para a gente levar junto, levar dentro da bolsa, da mochila. Isso sim, olha, isso aí eu vou observar de perto. Correto, Ju, obrigada primeiramente. Falei correto? É necessário? Esses intervalos são necessários mesmo? Boa tarde, obrigada pelo convite. Na verdade, aquela crença que muitos têm de comer, de que precisa comer de três em três horas, não é necessariamente uma lei. A gente diz isso por quê? Porque muitas pessoas ficam longos períodos em jejum, por exemplo, almoçam, aí não comem nada durante a tarde. E aí na hora chegam em casa com muita fome e acabam comendo o que veio pela frente, né? Não se programam ou pedem alguma tela entrega nada saudável, né? Porque vem mais rápido, aí não precisa cozinhar, não precisa lavar salada, né? E aí acabam comendo uma coisa que não é saudável. Então, se tu se programa, leva um lanche, né? Para tirar aquela fome ou mesmo aquela vontade de comer no meio da tarde, quando chega em casa, durante a noite, dá tempo de se programar, de cozinhar ou até encomendar alguma coisa mais saudável, né? Para não comer naquele desespero ou qualquer coisa que tenha para não ter que esperar. É mais por causa disso, não necessariamente que precise comer em períodos curtos, né? De três em três horas. Mas é que o corpo exige, ele dá, principalmente à tarde, né? Eu vi que tu destacou o período da tarde, porque pela manhã, amanhã nos parece mais curta, né? Ah, isso sim, parece que passa mais rápido, mas ali pelas onze, por aí perto do meio-dia, né? A gente costuma sentir fome. Também tem tipos de alimentos estratégicos que a gente pode usar de lanchinhos. Eu gosto muito de castanhas oleaginosas, por exemplo, porque elas não fazem picos de insulina, ou seja, não fazem o nosso açúcar subir, a nossa glicose disparar no sangue. Então, isso faz com que a nossa saciedade permaneça por mais tempo, né? E até ajuda que a gente não engorde, né? Só que tem que moderar na porção também, não dá para comer uma porção muito grande. Com certeza, tudo tem que ser moderado. Mas, então, basicamente é isso. Os lanches, esses intervalos, eles são importantes. Um detalhe importante é para quem, por exemplo, está querendo ganhar massa muscular ou aumentar de peso. Aí é muito importante estar ingerindo proteína em períodos regulares, que aí sim, de três em três horas é um intervalo bom, porque aí está fazendo síntese de proteína a todo tempo, praticamente, né? Então, aí é indicado sim estar comendo uma fonte de proteína de três em três horas. Aí esses lanches estratégicos são muito bons, né? Que nem esses whey ou barrinha de proteína. É uma alternativa muito prática para não ter que estar levando carne, ovo, né? Às vezes vai num lugar, não é muito agradável levar. Então, nesse sentido, os lanches facilitam bastante. Outro assunto que eu quero saber se é mito ou é verdade, justamente porque falamos dessa questão da Operação Verão. Então, a galera voltou para a academia, está aí todo mundo ligado. Saber. Questão muito discutida. Eu quero saber pelos estudos. Eu sei que tu faz muitos cursos. Pré e pós-treino é necessário, não é? O que é mito, o que é verdade? Voltamos à questão do emagrecimento ou aumento de massa, né? Para perda de peso, não é necessário pré-treino, pós-treino. É até bom não comer assim logo, imediatamente após o treino, tá? A não ser assim que seja, antes do almoço, aí tá, ok, vai almoçar. Mas assim, não tem aquela necessidade. Outra questão muito importante e acredito que passamos diariamente por isso. Muitas pessoas estão na reunião, uma reunião ou participando de algum evento. Existem aquelas, os coffee breaks, né? Que dá aquela paradinha. Ou você está, enfim, saiu, já vai jantar, tua reunião, teu trabalho se estendeu. Por que da importância de nós levarmos algo na bolsa? É importante ou não sempre ter algum recurso, além que nós sempre tenhamos isso ali, guardadinho? Isso eu acho muito importante, eu sempre faço isso. Porque tem lugares, a gente já sabe, tem lugares que não vão ter opções saudáveis. Festinha de criança, aeroporto é difícil também, muitas vezes. E os coffee breaks. Então quem está seguindo uma dieta, quem quer perder peso, já sabe disso, tem que se organizar, tem que se planejar. Então leva na bolsa, porque sabe que lá não vai ter opções saudáveis, né? E tem gente que não consegue comer só um ou só um pedacinho. E realmente é difícil, né? Então se programa, tem que se planejar com antecedência, né? Ter na bolsa é a melhor coisa, se organizar. Eu estou aqui com a minha cesta. Ela vai fazer a Ju, a nossa Nutri, vai fazer a cesta ideal para a gente levar de lanchinhos. Lógico que ela pode tocar no assunto, de frutas. Mas a gente está indo para uma parte mais prática. Mais fácil. Ju, então vamos ver. Estou com a minha cesta, vamos garimpar, então, alimentos saudáveis. Vamos nessa. Que é prático, por exemplo, para quem nunca tomou, não tem o hábito. Tem essas embalagens que tem a dose e é só acrescentar água, né? E mexer e está pronto, né? Tem a dose de proteína aqui. E é um lanche, né? Uma refeição. Tem diversos sachezinhos aqui para provar, né? Aí, no caso, não tem a garrafinha, mas tiver uma coqueteleira em casa, né? Ou bater no liquidificador também, com uma fruta e água, né? Veia. Então, aí, prova. É uma dose única. E depois, se gostar do sabor, né? Para depois adquirir um pote maior. Porque, às vezes, compra... Já aconteceu até comigo de comprar um pote inteiro. E eu odiei o sabor e tive que dar para alguém. Porque, às vezes, a gente não gosta mesmo e daí acaba indo fora, né? Tem essa barrinha, para quem é vegano, né? Também tem uma quantidade bem boa de proteína, de fibras. E, para quem não é, também, né? Tem um sabor muito bom. Eu gosto bastante. E também, para celíacos, quem não consome glúten, né? Não pode ou até mesmo não quer. Esses palitinhos também. São com moranga, polvilho, tem fibras. São bem nutritivos, né? Também controlar as porções, né? Aqui tem um crisp de grão de bico, que pode substituir um salgadinho, né? Que aí é uma fonte de proteína vegetal, de fibras também. E que também é prático, dá para lacrar depois. Uma opção bem prática de lanche. Aqui de lanchinhos, né? Para crianças, aqui tem um bolinho de maçã e canela. Não vai para a nossa cesta, mas para a cesta das mamães é uma opção bem interessante. E daí tem uns desenhos também para ser atrativo para as crianças, né? Que vem aqui abacaxi crocante, os bolinhos, os biscoitinhos. Para as crianças, né? Levarem de lanche. Para a gente já incentivar uma alimentação saudável desde pequenos. Porque isso vem muito de casa, né? Para quem gosta de um lanchinho mais doce, Essas barrinhas, por exemplo, são bem doces. Vocês encontram em qualquer supermercado também. E é bem interessante ler os ingredientes, tá? Porque é que, por exemplo... É, deixa eu achar aqui. Amendoim, proteína de soja, coco, mel, castanha do Pará, açúcar de coco, que é um dos açúcares mais saudáveis. Amêndoa. Enfim, é uma das mais saudáveis que a gente encontra dentre as barrinhas de grãos, né? E é bem... Sacia bastante a fome, porque tem as oleaginosas, tem gorduras saudáveis, né? E tem um sabor bem docinho. Vai para a nossa cesta. E tem aqui, eu disse que nós estamos no universo das barras. Que normalmente acaba sendo as opções que muitas pessoas levam dentro da bolsa, por ser prático, pequenininho e tal. Olha, tem algumas que daí tem que cuidar que tem açúcar normal, xarope de glicose, e aí já não são opções tão interessantes, né? Eu sou uma das loucas, Ju, por... Para ver calorias e... Eu confesso que eu não olho muito os ingredientes. Eu vejo os valores calóricos. Eu tenho uma dica para passar para alguém que é estilo Melissa, que vai... Gente, vou até encenar para vocês. Mas eu vou, eu pego, que é assim, ó, meio cega, no caso. Mas eu olho assim. Hum, olha só essa. 100 calorias. Daí tá. Carboidrato, 6. Parece pouco, mas eu já fico apavorada. E daí vai... Açúcar, zero. Já tá bem? Já tá melhor? Mas enfim, mas tu me deste uma dica antes que a... Para quem é louco comigo... Ela quer que eu fale a dica que eu dei para ela. Os carboidratos, é que enfim... A gente se diz, são os net carbs, em inglês, né? Os carboidratos líquidos. Então que, na verdade, a gente desconta a quantidade de fibras dos carboidratos, porque são uns carboidratos que eles não vão ser absorvidos pelo nosso corpo. Então aqui, se diz que tem 6,8 gramas de carboidrato, e 4,9... Não, e 4,7 gramas de fibras, essa quantidade de fibras a gente vai descontar do total de carboidratos. Ou seja, 6,8 menos 4,7 gramas. Que vai dar 2,1 gramas de carboidrato. Então já vai ser bem menos. Aí tu pode ficar tranquilo. Então, aqui tem opções para celíacos, quem não pode comer glúten. Para quem gosta de um lanchinho mais doce. Para quem está fazendo atividade física, otimizando o ganho de massa. Aqui também, para lanches mais curtos, tipo lanche da manhã. Aqui também, para quem... Aqui mais para os vegetarianos também, para ingerir uma fonte de proteína vegetal, né? E tudo opções práticas que dá para levar na bolsa, né? Gente, então nós sempre falamos, nós nutricionistas, né? Desembalhe menos e descasque mais. Mas hoje em dia, ainda bem que a indústria nos fornece opções saudáveis que já dá para desembalar, de forma que a gente não perca a saúde, né? E consiga alternativas práticas saudáveis também, na correria do dia a dia.